E o Aki Ali hoje está em um dos restaurantes mais famosos do mundo, que é o Hard Rock Café. Agora em Porto Alegre, eu vou mostrar para vocês como é que está essa unidade localizada em um ponto maravilhoso, de frente no nosso Rio Bahia. O Hard Rock Café é uma cadeia de restaurantes norte-americana localizada em mais de 59 países. E agora chegou a Porto Alegre, no mais novo shopping da cidade, que é o Shopping Pontal. Uma localização privilegiada, não é? Voltado para o nosso Lago Guaíba, a gente une as belezas naturais ao Rock'n'Roll. A casa também tem espaço kid, gente, então dá para trazer as crianças para curtir. Até porque muitos de nós que são no tempo do Hard Rock, da MTV, já tem filhos, então tragam juntos. Uma das coisas mais bacanas do Hard Rock é que eles colecionam peças de grandes estrelas do passado. Então é muito legal a gente poder ver uma peça de roupa, uma guitarra, essas lembranças que tocam o nosso coração. Aqui tem um espaço de shows, que acontecem nos finais de semana, e aqui uma vista privilegiadíssima. Vocês conseguem ver que pega, aí sim, o pôr do sol exatamente neste ano. Olha só, que maravilha. Oi pessoal, meu nome é Juliane Lippe, eu sou advagada, trabalho com o direito das famílias. E vou começar a participar do programa e trazendo muita coisa para vocês sobre relacionamento, família, direitos, guarda, filhos. Vai ser bem legal e estou aqui à disposição para responder tudo que vocês quiserem saber sobre isso. Até! Meu nome é Vanessa Elquique, eu sou odonto-pediatra e ortodontista e agora faço parte desse grupo incrível de mulheres que são colunistas fixas aqui no programa Aliadas. Eu vou estar falando aqui com vocês sobre os cuidados na adenção das nossas crianças, adolescentes e dos adultos também. O Aliadas com Aliclento vai ficando por aqui. Não esquecendo que estamos em todas as redes sociais e você pode pegar todos os assuntos também no nosso YouTube, se ficar com saudade, né? Porque, ó, na semana que vem tem mais com muitas novidades e nós estamos esperando você. Beijo! Muito! Pague pouco! Sabor do mais rico! É taco louco! Não é muito bom! Isso! E daí tu vai vir um taco, entendeu? Tu gravou isso? Sério? Não! 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 Não!